Oi gente, tudo bem? Eu sou a Aline e no vídeo de hoje nós vamos fazer um vatapá de bacalhau. No vatapá tradicional a gente usa camarão seco, só que tem algumas pessoas que são alérgicas a camarão ou não gostam de camarão ou não tem acesso ao camarão seco. Então eu vou fazer aqui com um bacalhau que fica um vatapá bem gostoso e atende aí a essas pessoas que não podem comer o camarão, né? Então é bem simples, a gente só substitui mesmo o camarão por bacalhau e fica um vatapá bem gostoso. Então gente, pra gente fazer o vatapá é o seguinte, a minha receita de vatapá eu uso sempre a mesma proporção de castanha, amendoim e no caso camarão que hoje vai ser o bacalhau. Eu uso sempre a mesma quantidade. Aí aqui eu tenho 50 gramas de amendoim, 50 gramas de castanha e vou usar 50 gramas de bacalhau. Aqui eu tenho um pedacinho de bacalhau, tá vendo? Ele tá com a pele e aí aqui também tem umas espinhas dentro. Aí o que eu vou fazer? Vou passar uma água pra tirar esse excesso de sal e vou tirar essa pele. E aí quando eu desfiar vai dar 50 gramas certinho. Ou então eu peso pra dar 50 gramas, mas é mais ou menos isso. 50 gramas, eu uso sempre a mesma proporção, amendoim, castanha e camarão que hoje nós vamos fazer com bacalhau. E aí além desses três, eu uso aqui ó, cebola. Eu tô usando uma cebola e meia, uma cebola média e meia, vou usar esse inteiro e a metade que dá 175 gramas de cebola. Um pedacinho assim de gengibre ó, que tá bom que eu vou tirar a pele e vai ficar um tanto bom de gengibre. Pimenta de cheiro, que é a gosto, você usa quantas você acha que é necessário. Aqui eu coloquei umas seis. Essa pimenta não arde, ela só dá sabor. E aqui coentro, coentro também é a vontade, você usa aí o tanto que você acha que é preciso. E aqui repare ó, aqui eu tenho o coentro num talo, mas eu só uso as folhas. Eu tiro aqui, não uso esse talo central dele não, porque senão fica a fibra. Aí quando a gente mastiga, fica aquele negócio na boca desagradável. Aí eu uso só as folhas. Aí eu vou usar essa quantidade aqui mais ou menos. Aqui a farinha de trigo, que hoje eu vou fazer com farinha de trigo. Você pode usar pão. Se você for usar pão, você usa 250 gramas de pão, ou mais ou menos 5 pães. Eu vou usar farinha de trigo. E como a farinha ela incha, eu coloquei aqui ó, numa xícara, pra vocês terem noção de quanto tem. Eu coloquei duas colheres cheias de farinha de trigo, que dá 50 gramas, ou meia xícara. Numa dessas xícaras assim comum de café. Pra gente cozinhar essa farinha de trigo, a gente vai precisar de água. Então coloquei aqui meio litro de água. Vão precisar de 200 ml de leite de coco. Pode ser o leite de coco natural. E azeite de dendê, que a gente vai usar mais pro final. Aí aqui agora eu vou lavar esse bacalhau, tirar a pele e desfiar. E a gente volta pra bater tudo no liquidificador. Lavei o bacalhau, agora eu só vou aqui tirar os pedaços dele pra tirar a pele. Ó, limpei tudo aqui, só ficou a pele, tá vendo? Tirei o bacalhau todo. Aí aqui agora a gente vai... Vou cortar esse pedaço que tá grande. Ver se tem uma espinha aqui no meio. Mas parece que não tem. E a gente não dessalga esse bacalhau não. A gente só lava pra tirar o excesso mesmo. Que fica por cima, tá bom? Pronto. Aqui agora, ó, tá todo o bacalhau que a gente vai usar. É só esse pouquinho mesmo. Tem 50, um pouco mais de 50 gramas. Aqui tem, eu vou deixar. Deve ter umas 60, 65. Eu vou deixar. Aí agora a gente vai botar tudo no liquidificador pra bater. Menos o azeite de dendê. Que o azeite de dendê a gente bota por último. Olha aqui, gente, como fica, ó. Se você gosta do batapá bem lisinho, você tem que bater mais. Ou bater as coisas separadas. Que ele fica bem lisinho. Aí como eu gosto do batapá assim com pedacinho, eu deixo esses pedacinhos assim, ó. De castanha. Inteiros. Mas se você quiser, pode bater mais, tá bom? Aí peguei aqui uma panela. Vou despejar a mistura. Ó, a gente vai botando de pouco em pouca coisa. Pensa que aí. Que vai ser pouco o batapá. Mas vê como rende. Tá vendo? Essa panela é bem grande. E tá na metade. Agora a gente vai levar pro fogão pra cozinhar. Liguei o fogo aqui no baixo. Agora a gente vai... Tá no baixo. Agora a gente vai ficar aqui misturando. Até engrossar e a gente perceber que já tá cozido, desgrudando da panela. E quando tiver no ponto todo durinho e desgrudando do fundo da panela, a gente coloca o dendê, tá bom? E aí aqui nesse começo você não precisa fazer força não. Vai só misturando, raspando aqui da lateral. Misturar bem assim por todo fundo, ó. Mexe por todo lado. Pra não grudar e não querer queimar, né? Porque se for a parte grudada, acaba queimando. E aí a gente vai misturar aqui, até chegar lá no ponto pra gente poder colocar o dendinho. Nesse momento que a gente bate tudo, você pode até pegar aqui, ó. E provar pra ver se tá bom. Vou lavar a mão. Prova pra ver como tá o sabor, como tá de sal, como tá o tempero. Tá bem gostoso. Então não precisa mudar nada. Foi tudo a quantidade certa. Aí vou esperar aqui cozinhar um pouco e a gente volta pra colocar o dendê. Olha, gente. Eu cozinhei cerca de 25 a 30 minutos. Olha como ele desgorda dentro do fundo, tá vendo? Quando a gente vira a panela aqui, ele começa a descer assim, sozinho. Porque tá no ponto. Aí a gente vai colocar o dendê, que vai desligar o fio. E o dendê aqui a gente coloca a gosto. Você vê aí o tanto que você gosta. E coloca. Mas eu coloco mais ou menos umas duas colheres por sopa. Dizem ver. Coloco mais ou menos umas duas assim. Vou desligar o fogo e vou misturar na própria pintura que vai ficar. Olha como muda a cor. E o cheiro também. Sobe o cheiro do vatapá. Eu já aprendi bem. É outra história. Tá pronto. Aquela quantidade de farinha que eu coloquei, É pra essa textura aqui de vatapá. Se você gosta de um vatapá bem durinho, Você pode colocar mais farinha. Mas aquela quantidade é pro vatapá assim, mais molinho. E ele ainda vai esfriar. Quando esfriar, aí ele dá uma engrossadinha a mais. Mas a textura dele é assim, mais molinha mesmo. Mais creme. Eu gosto assim, ó. Aí aqui tá pronto. Eu vou só limpar essa lateral de panela, Pra não ficar panela feia assim, suja dos lados. Uma espátula aqui, ó. Tá pronto aí. O vatapá da gente. Tá pronto aí. Tchau.